Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aniversário tem dois mitados, que é o Davi, que joga vinho pra caramba, e nós temos também o Andrei, cara. Vamos lá. Eu tô de capacete, velho. Bom, a gente começa então com os Hot Wheels, e quem fizer duas vitórias, primeiro ganha, tá? E vamos lá, vai, torce aí, por favor, não faz besteira não, mano. Lembrando que eles estão lá de sniper, em algum lugar não tão distante. Eu não faço ideia pra onde que eles têm aqui, velho. Ah, tá, é pra cá. Beleza. Bora, tem a rampinha lá. Ixi, só snipera, mano. Esse cara tá metendo na snipera, mano. Ok, já vou levar os primeiros. Vou levar os primeiros. Bora, bora. Nossa, não tinha ninguém no meio ali, cara. Lascou. Bom, sniper é muito mais difícil do que rocket, né? Vai, motor, vai rapidão, rapidão. Lá fica a cabeça. Um salve pro Lucas aí, cara. Putz. Caramba, eu não vou no main mais não, cara. Já vi que a galera tá nas laterais. Boa, mano. Ui. Ai, furaram meu pneu, é isso mesmo? É, ué. Nossa, furaram meu pneu, mano. Mas mesmo assim eu vou tentar, galera. Putz. Eu não vou tentar nada, velho. Eles furaram totalmente meu pneu aqui. Vai, motor, vai, vai, vai. Deixa eu passar por baixo ali. Nossa, velho. Deixa eu passar. Isso aí de ré, velho. Eu tô sentindo que isso aí de ré vai ser melhor, velho. E já vou pegar outro Hot Wheels aqui. Vambora. Espero que os caras não me matem aqui, né? Ok, vai, volta, vai. Boa. Isso aí, garoto. Boa. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um equilíbrio aqui. E aí a gente passa pelo outro lado. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Que eu tô sentindo essa treta, mano. Eu tô sentindo que eu vou matar alguém porque eu peguei aquela rampa bonita, mano. Isso, ó. A galera... Nossa. A galera chega aqui, velho. Mano, onde que eu tô indo que vocês é em torno, velho? Vai. Isso, garoto. Ah, velho. Vai se lascar. Os caras estão tirando do meu pneu, velho. Vamos lá. Eita, velho. Os caras não podem ver montalvão escrito, velho. Os caras vão em cima. Ah, tem um XF. Ah, um Osiris. Não, um XF. Tem um XF ali. O terceiro carro que eu pego, galera. Aí, dessa vez, vai. Vamos lá, vamos lá. Ok. Desvia. Ah, velho. Estourou meu pneu de novo, mano. Caraca, velho. Os caras são muito ninja, mano. Você é louco. Boa, o XF. Matou, cara. Agora é conta da equipe, né, velho? Entra lá com... Cadê o Juro Mazeto? Vamos assistir o Juro Mazeto, galera. Caramba. Eu sou muito ruim no verso. Você é louco, cachoeiro. Vamos lá. Vá lá, Juro Mazeto. Vá lá, destruidor. João. Gibi. Estou torcendo para vocês aí, cara. Ixi, agora são até três. O Gibi morreu. Vá lá, velho. Os caras são ninja mesmo, mano. O Gil Mazeto também está com o mesmo problema que eu, cara. Então, pelo menos isso. Se ele está com um problema no rock de pneu, então... Quer dizer que eu... Nossa, lá. Mataram o... Ah, não, não. Mataram o Andrei. Está certo. Está bom. Bom demais. Vá lá, Júnior. Estou acreditando em você, Júnior. Faz aí o zigue-zague da vida. Boa. Só que por esse lado não é muito bom, né? Os caras não ficam muito no meio. Vamos ver. Vai lá, Júnior. Vai lá, Júnior. Eita, nós. A Júnior foi ruim na rampa, velho. Vai, Júnior. Mas o ruim de ele virar ali, ó. Nossa. Isso. Vai no zigue-zague. Vai no zigue-zague. Está brincando que estourou o pneu dele. Mentira que estourou o pneu dele. Não, não estourou, não. Massa demais. Massa demais. Ó, vocês viram que ele fica de frente assim, ó. Para não acertar tanto ele. Porque se for de reto, aí já era. Bom, o nosso time só tem o Destruidor e o Júnior. Olha lá, já estourou o pneu dele. Caraca, velho. Esses caras são mitos na Sniper, velho. Vamos lá. Difícil, mano. Você é louco, velho. Dá, vai pegar o outro sentorno. Esse aí é do Batman, cara. Esse sentorno aí vai ser sucesso. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Eu sei que você consegue. Nossa, você vai deixar nós tontos, moleque. Eu quero ver cadê o Destruidor, velho. Por que ele não aparece? Eu não vejo ele saltando. Ó, ó, pegou. Nuga. Matou. O Júnior Mazzini pegou alguém. Ó, o Júnior Mazzini matou só o Antônio. Para... Putz, para mim eu tinha pego duas pessoas. Ok. Cara, deixa eu ver cadê esse Destruidor, mano. Ele tá levando bala. Tá, cadê o Destruidor? Cadê você? Olha, tá aí, tá aí. O Destruidor tá no jogo, mano. Ah, ainda bem. Bora, vamos ver. Nossa. O que que é isso, gente? Tá, não conseguiu matar ninguém. E o H que me matou, saiu. E nós perdemos. Por tempo, né? Bom, rodada a gente perdeu. Ok. Agora a gente vai contra os Hot Wheels. Então vamos lá. Segunda rodada, galera. Agora a gente vai de Sniper. E aquele... Qual que é daquele barril rolando pra trás ali? Vai cair? Caiu. Dá pra zoeira, mano. Cara, pra que que serve esses barrios? Eles explodem? Tá, beleza. Já tô com o meu Sniper aqui. E o massa que essa Sniper, aparentemente, é aquela Sniper boa, né? Você vai dar um tiro. Não, não é. Não é. Ela tem aquela recarga. Vamos ver. Oi. My God. Cara, eu vou ficar naquele cantinho ali porque... Sabe como é? Deixa eu recarregar aqui. Vai lá, monta. Boa. Ok. Não. Cara, eu vou tentar atirar nas rodas dos caras, velho. Os caras são ninjas. Ó, tira lá. Tira. Tira no lobo mau. Tira no lobo mau. Uhul. Tá. Agora eu vou olhar pro outro lado ali. Tem alguém vindo. Tem um sapeca. É o Andrei. É o Andrei. Olha que safado. Virou. Ok. Não vai matar ninguém. Não vai matar ninguém. Não matou ninguém. Maravilha. Isso é demais. Nossa. Quase que eu... Quase que eu matei alguém ali, mano. Deixa eu ver. Tira no lobo mau. Olha o cara caindo. Sai daqui, arma. Caralho. Vamos tirar no pneu dos caras ali, mano. Mata o lobo mau. Mata o lobo mau. O lobo mau subiu, galera. Cuidado. 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 Nossa senhora. Essa bala parou o carro dele. Não é possível. Tá, galera. A gente tá ganhando? Não sei, mano. Tô em dúvida. O lobo mau tá lá embaixo. Ó, ó. Então o Davi tá vindo. Davi tá vindo. Nossa. Vai, vai, vai. Foi. Foi embora ali. Tem outro carro. Vai, monta. Foi quase. Quase matei o Igor ali. Vai, Igor. Termina aí. Passa a rampa. Ele caiu, mano. Ele caiu. Tira no pneu. Tira no pneu. Tira no pneu. Tava recarregando o negócio ali. Ó, tem alguém debaixo da gente. Tem alguém passando ali. O Davi. Matou o Andrei. Matou o Andrei. Nossa. Ah, sai da frente. Ó, ele vai passar. O Andrei passou. Caiu. Os caras não sabem nem fazer rampa, mano. Ó lá. Os caras não fazem a rampa, velho. Tá. Vou matar aquele cara ali, velho. Não, não foi. Caramba, eu preciso dar um tiro mítico aqui, velho. Não é possível. Ó lá. Ok, Davi. 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 Nossa. Dá um controle PS3 ali, cara. Porque aí eu volto no meu tempo de um charter, tá ligado? Lobo mal. Opa, tem alguém passando ali. Sai, Igor. Sai, Igor. Ok. Não levou ninguém, não, né? Cuidado. Levou. Ih. O Júlio Mazeta caiu. Vai. Tira. Ah. Vai, vai, vai. Cara, cara. Eu preciso daqueles... Aqueles analógicos, tá ligado? Oi. Cara, tá vindo alguém por trás ali, mano. Vocês se ligam, não. Ó. Ó os caras voando. Eita, nóis. Ficou isso aqui. Ó, vamos lá. Concentração, monta. Concentração. Aê! Boa! Nossa, acertei o tiro só. Só acertei o tiro, mas não matou, mano. Acertei o tiro, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eita, ó o Davi, loucão. Ok, quase peguei o Igor também. Cara, preciso pegar o... O Andrei... Não, não foi. Cara, é muito difícil! Acho que o cara... Por que que o Andrei não consegue passar ali? Boa. Alguém cometeu um suicídio ali, mano. Foi do meu time. Cara, pega essa arma aqui. Ixi, ó o lobo mal voando. Vé, esse aqui vai ficar um tempão, velho. Esse cara é muito ruim de volante. Davi. Davi. Sacro. Será que ele vai conseguir dar um giro ali? Acho que ele caiu já. Nossa, ele caiu ali, ó. Nossa. Ah, vai. Ficou dando esse... Meu Deus! Atropelaram o cara ali. O cara matou do próprio time, mano. Vamos ver. Acabou. Acabou. Olha lá. Que da hora, mano. Acabou. Ah, my God. Vamos ver, galera. Bom, nosso time foi dessa vez. Ganhamos. Agora o time adversário tem mais chance de estar com o Sniper. Cara, difícil, hein, mano. E eu acertei o André, o Andrei, na verdade. Não sei como é que eu não matou ele, cara. Ele deve entrar de capacete e deve ter sido headshot. Bom, vamos lá. O G... O G... Gibi. O Gibi tá matando geral. E na nossa equipe tem só quatro pessoas. Caíram duas da nossa equipe. Então o Júlio Mazeto caiu. Agora a gente tá despalcado. Então vamos ver. Vamos lá, galera. Terceira roda. Terceira roda é massa, né? Quem ganhar essa, ganha todas, cara. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apertar Select aqui. Eu vejo, não. Fica em primeira pessoa. E aqui, olha só, galera. Tá cinco contra quatro. Tá quase justo. Tá beleza. Vamos lá. Contanto que eu... Eu não erre. Tá massa. Bora. Cara, esse entorno tá meio bêbado. Ok. Cara, bate nos containers, Monta. Bate nos containers. Ok. Arruma o carro. Deixa ele de ladinho. Isso, assim. Que aí ninguém acerta a sua cabeça. Galera, e se eu for rápido assim, ó? Ai, também não vai. Putz. Vai, vai, Monta, vai. Oi. Boa. Vai, galera. Deixa eu ir lá. Eu tenho que ir lá na frente mesmo, véi. Não tem jeito, meu. Acho que por aqui tem um caminho bom. Apesar que a gente também não pode dar essa volta, cara. Tem que ser rápido. Tipo assim, ó. Uhul. Dessa vez eu vou. Vou pegar quem? Vou pegar quem? Não vou pegar ninguém. Meu Deus. Eu fiz um... Um looping aqui, véi. Foi isso que eu fiz. Ó lá, vamos de novo. Não acredito. Como que o Davi conseguiu me acertar ali, véi? Mentira. Mentira, cara. Mentira. O Davi é muito encheado, cara. É, me resta ficar assistindo. O ruim de gravar como ser youtuber é isso, né? Porque a galera... Vem e vai em você. Mas vamos lá. Vamos ver o João. É, galera. A gente só tá o... Só tá o Davi na equipe adversária. Só pode ser que a gente ganhe. Alguém já fez o limpa lá. Ô, o Davi tirou... Deu um tiro mítico ali, cara. Conseguiu me matar geral. Ó, o germazinho caiu não. Ele tá só assistindo. É, galera. Eu já tô pensando seriamente, cara. Será que compensa eu manter esses versus no canal, cara? Galera, vocês que vão decidir, tá? Porque meu desempenho em versus... É muito ruim, cara. Então, podem colocar no comentário se vocês querem que eu mantenha o versus ou se eu bole... Ou se queira, né? Que eu bole outra coisa para as terças-feiras, velho. Porque eu tô triste, mano. O malandrão aqui tá ruim. Vou lá. Ó, o Davi já acertou do instruidor também. O Davi é muito... Eu ficava pensando. Mano, esse Davi... O que ele faz, velho? O cara é... O cara é muito mítico. Na sniper. Em qualquer diâmetro de tiro aqui. Entendeu? Em qualquer serviço de tiro. E realmente, galera. Só tá faltando o Davi. Não é possível que o Davi vai mítar e matar os dois. Vamos ver. Olha isso. O Davi acabou de matar o Gibi. Só tá o João. Galera, realmente o Davi é o melhor atirador que a gente tem, cara. Cê é louco. Bora. Prepara a cabeça, João. Que você vai levar um tiro na cabeça, cara. E esse vai ser o dia que todos lembrarão... O dia que o Davi mítou. O cara já sai sem pneu, mano. Olha isso. Cara, é fora de sério. Tanto que esse Davi joga com sniper, velho. Ou qualquer jogo de tiro. Ó lá. Ele acertou as duas rodas. Dos entornos. Esse moleque faz um canal só de... De matar mato, o moleque fica famoso, mano. Vamos lá. Ó, você errou um. Errou outro. Maravilha. Vai indo. Errou outro. Show. Todos confiam em você agora, João. Apropela ele, João. Quase, João. João, vai bem no cantinho, tá, João? Ele sempre tá ali no cantinho. Ah, não é mentira. Mentira. Isso é possível estourar o pneu dos entornos. Que mentira. Vai lá, outros em torno agora. Boa. Vai trocar, vai trocar de carro. Vai de amarelão agora. Não, vai não. Ele vai de XF. Caramba, velho. Nossa. Mentira, velho. Caraca. Mentira que o Davi atirou dali, velho. O Davi matou o cara. Não, não acredito. Não acredito, cara. Não, velho. Vocês vão ter que ouvir o Davi, velho. Vocês vão ter que ouvir o Davi. Davi, festeja seu tiro aí, mano. O Davi é hack também. Na moral, ele... Puta que eu pariu. O Davi é hack, velho. O Davi é muito hack, velho. Puta que eu pariu, mano. Mentira, mano. Meu Deus do céu, velho. Doido, velho. Caraca. É fora do normal isso, tipo... Fora do normal isso. Ô, Davi, a galera tá falando que você é hack, velho. E aí, você é ou não é? Não. É. É. É, sem dúvida, velho. Mentira, mano. Mentira. Caralho. Olha a indignação da galera, mano. Vai gravar mais alguma coisa hoje, moça. Moça, vai gravar mais alguma coisa. Bom, galera. É isso aí. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Com esse tiro mítico do Davi. O cara mitou. Como que ele conseguiu acertar aquela bala, velho. Eu vou nesse serviço de novo com alguém. Só pra ver se consegue ter visão lá de cima da onde ele tirou. Porque não é possível, cara. Não é possível, beleza? Galera, vamos nessa. Coloca no comentário sua mensagem pro Davi. E coloca aí, hashtag DaviHack também. Da forma que vocês quiserem. Porque o bicho joga muito. Valeu? E galera, também. Se vocês quiserem que eu continue com o verso, deixa no comentário. Se quiser que eu faça outra coisa, aí eu substituo o verso aqui. Porque, pelo amor de Deus. Eu sou ruim, mas pelo menos eu sirvo aqui pra mostrar o tanto que a galera joga. Valeu, galera. Então, forte abraço. Fica na paz. Fala de mim. Seus amigas. Por quê? I'm fucking bad. Nem ruim. Nem ruim aqui nesse GTA. E fora de nós, por quê? Maior de nove chaves. Valeu, galera. Forte abraço e fui! E fala de nove, senão você vai levar o tiro na cabeça, mano. Tchau, tchau, tchau.